Por volta das 10 horas desta quarta-feira, dia 19 de dezembro, 11 vereadores eleitos no pleito 2012, ocorrido em 7 de outubro, foram diplomados pelo juiz da 53ª Zona Eleitoral, Dr. Giovanni Santana Oliveira. Além dos vereadores, o prefeito eleito, Antônio de Araújo Barros, conhecido como Toninho Batista, e Ana Genilda da Costa Couto, conhecida como Ana do Jaime, também receberam o diploma do magistrado. A cerimônia também foi marcada pela despedida do juiz, que por 18 anos trabalhou na comarca de Joaquim Gomes, e por fim, na 53ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Joaquim Gomes e Flecheiras. Encontrar o povo, muito povo, também com o menino, em coelho, no aprendido, quero dizer, em coelhos, no aprendido. Agir, acredite, agir. Só lembro daqui, duas lindas. O representado, a candidatura, a candidatura, em vida, e o almoço de Paulo, em que a Igreja esteja, foi a lindada, foi sempre lembrada. O momento é a que nasceu. Apenas com o coração aberto e com o receio daquela pessoa que tem seu direito rasgado no trem de volta. Daí eu trabalhar dia e noite para o povo e com o povo, sem tocar um lado, sem saber a quem. Dando o direito de cada um de saber a quem. Porque eu acho que essa é a minha função. Essa é a minha função. O juiz não é para estar dentro de novo para o funcionário. Eu conheço cada parte dessa cidade, cada abalha dessa cidade. Foi eu que fiz a eleição do Conselho do Terá. Foi eu que criei o Conselho do Larro de Paro também. Foi eu que consegui um relativo também com o pessoal da cidade. Organizamos outra cidade, pois a cidade que estava toda se realizava há 10, 15 anos atrás. Conseguimos, consegui junto com o Renato Romano, essa casa aqui, uma velha de 40 mil para construir a delegacia civil. Militar, conseguimos, doei os mortes. E daí eu trabalho para a sociedade, para o povo, sem saber a quem. E não comprar nada a ninguém. Porque essa é a minha função. E eu vi na terra, faço alguma coisa de novo. E assim eu fiz a roupa de novo. Acredito que eu fiz. E para ele sempre, sempre, eu preciso. Por essa cidade que me acolheu. Por essa cidade que eu estou aqui há quase 19 anos. Daqui eu levo boas lembranças, bons amigos, admiradores. Não muito admiradores, porque é perfeito. Perfeito para o nosso. Jesus Cristo, o homem é perfeito do mundo. E nos satisfeitos por ele. Nessa cidade eu levo admiradores, amigos. Levo para o pai de criação, que levantou como filho, chamou a mulher da farmácia. Levo ele para o meu pai, sim. Desde que eu cheguei, previado, doutor. E se não, doutor, que eu gostei de mim. Mas também levo os 25 mil que também me adotaram como filho da terra. Com meus irmãos. Os menorzinhos, como meus filhos, por que não? Daqui eu levo lembranças boas. Aos que não consideram, que se não consideram a pessoa, o juiz. Não vou, a paciência, por Deus me perdoe. Como falei, não posso ser perfeito. Eu vim agradar todo mundo. Mas uma coisa é certa. Essa cidade, para mim, vou levar por ela, no meu coração, o resto da minha vida. Obrigado. Obrigado. O diploma que lhe recebe hoje. Quero dizer que sou velhadora de jovens homens. De todos os homens de jovens homens. Vou trabalhar, vou trabalhar. Deus e Deus, me agradeço, que mais uma vez, confiaram em mim. Mais uma dada. Obrigado a todos vocês. E quero dizer, vamos cobrar, que essa casa é para fiscalizar. Graço ao perfeito, que isso é um problema com o povo. Olha, se eu não me avisasse. Sempre falei que, se você não está dividido, eu entendi. Mas eu disse que eu fosse, e se vou ver esse dia do próximo. Quero, para a corra, falta a gente, que você sabe, pelo processo político que a professora tem a família, que ele já atendeu também. Quero, para caracterizar, o corpo de jovens do povo. Quero pedir desculpa. Aquelas casas que eu não tenho tempo de entrar, vocês se aconheçam, porque eu tenho falta de tempo. Agradeço, e os de Paris, e os de Paris, já estou aqui com o mesmo. Eu sei que eu estou aqui com o mesmo. Mas ele foi muito longa. Nós chegamos até aqui, porque temos fé em Deus. Obrigado, gente. Obrigado a pessoas que nos acompanharam nesta campanha, ao pessoal que nos atendeu muito bem na sua casa, e que acreditaram que essa é a equipe que vai fazer o bom trabalho. Sou uma vice-atuante, e vou ser novamente, porque estou perto do prefeito, para me ajudar a trabalhar, e colocar no... porque vai fazer o que vai fazer o bom trabalho. Obrigado, gente. Obrigado.